Tá, cante direitinho, viu? Eu tô tá calada É, cala a boca Não, ela tá cantando Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Com tal despedadoras Assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis beijos Um olhe pro outro e aí Pois é, sei lá Mesmo que vocês suportem esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabreiros brancos Tia vai sentar numa cadeira de balança Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Aonde esse cara deve estar Mateus Eu vou estar Esperando nem que já esteja velhinha Gagá Vou na venta, viúva, sozinha Não vou me importar Vou ligar, te chamar, vou sair Namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não ganha Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um barco Um tal de fernado Um lanço Assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis vezes Um olho pro outro E aí Pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Tia vai sentar numa cadeira de balança Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Tia vai lembrar de mim E se perguntar Aonde esse cara deve estar Eu vou estar Esperando que já esteja velhinha Gagá Por noventa viúva sozinha Não vou me importar Vou ligar, te chamar Pra sair namorada Sou fama E que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando